Talvez. Bom dia, como é que tá? Tudo em ordem? Já tirou desse. Paga a ideia da sua história. Salve! Tudo bem? Olha! Muito ótimo! Então, as novidades do Congresso americano. Que beleza, Arthur! Doutor, Arthur Dizic, com muita alegria, na janela da Paulista. Arthur, que história é essa de ficar indo ouvir jazz e ouvir isso? Que negócio é esse? Então, Isabel, os congressos presenciais voltaram. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E é importante essa troca de informação, ver as pessoas, todo mundo inteiro. E sim, dois grandes congressos, tradicionalmente, em reprodução assistida. O europeu, que atualmente é o maior deles, e o americano. Então, é importante esse tipo de informação, porque o que a gente vê no congresso, Isabel, é que vai ser publicado nas revistas no ano que vem. Então, você vê os trabalhos que estão sendo feitos, os pôsteres, os astras, então, te dá uma ideia. Claro que não, ninguém vai num congresso para ver uma palestra do Prêmio Nobel, ou da grande sacada. A medicina tem uma evolução, mas a evolução é dia a dia, não houve nenhum choque, nenhuma revolução. Mas é importante esse tipo de situação. E eu estava um pouquinho novo. Eu fiquei, desde a pandemia, fora. Primeiro, porque não teve. E depois, porque eu não me senti muito seguro. E eu vi as histórias dos meus colegas, que já estão indo a congresso há um, ano e meio. Olha, era só problema, viu? Era a mala que não chegava, era a greve, era a Covid em cima da hora. Então, eu... E para ser honesto com você, eu me dava um tu, totalmente... Seguro, né? Não, seguro. Seguro não, mas eu não... Eu acho que, aí estou dizendo, não tem nada a ver com essa história, mas acho que perdeu um pouquinho o encanto de dar para se informar sem ir presencialmente. Eu acho que essa é a mensagem, essa é a mensagem. A gente aprendeu a ter informação sem estar lá. Então, agora, o network não dá. Eu acho que, do ponto de vista de atualização, você ficar fechado no teu ambiente e escutar as aulas online, está valendo. Mas, do ponto de vista de network, de dicas, e de você ver, e da feirinha também, que mostra. Então, você precisa estar lá em bloco. Mas, é uma mistura, atualmente, assim, que eu achei. De alegria, de satisfação, mas um pouquinho também de sacrifício. Eu não estou aqui chorando, eu digo, não, sacrifício, mas... Ah, é um enorme sacrifício. E para mim, o menos. Não, eu estou falando desses termos. Eu estou tentando corrigir. Mas, eu estou dizendo que, eu acho que a informação online veio para ficar, fazendo só esse palístice para trás. Isso é verdade. Tanto que, teve um enxugamento esse congresso. Por exemplo, normalmente, era um congresso para oito, 10 mil congressistas. Tiveram 3.275. Bom enxugamento. Um bom enxugamento. Tradicionalmente, eu tinha que me desviar dos orientais. Chinês, japonês, coreano, dessa vez, não. Vi muito pouco oriental, por exemplo. Então, houve uma certa readequação, que eu acho que, por conta de tudo isso que eu estou falando, porque as pessoas confundem um pouco. Ir para congresso e fazer turismo não é a mesma coisa, Isabel. Tati, eu estou brincando. Então, não é a mesma coisa. Claro que não. Você vai trabalhar, na verdade. Para ficar três, quatro dias e se bate e volta, os aviões cada vez menores. Não, agora eu estou brincando. Mas, falando sério, todo o estresse da imigração americana sempre é complicado. Cara, você fica olhando para si, o cara olha para você como se você fosse um... Por favor, deixa eu entrar no seu país e gastar o meu dinheiro aqui com vocês. Quase isso. Mas, então, fazendo essa introdução rápida, foi muito bom, salas cheias, difícil escolher as aulas do congresso. Então, isso é uma coisa que no online você vira pelo computador e escolhe. Agora, essa, 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 essa. Lá, você entrou, né? Entrou, deu certo. Não entrou, mudar, não dá no meio do caminho. Então, muita atividade interessante. Via, assim, mudou o público dos professores. Ninguém que eu via da aula, todo ano o congresso, né? Vi de novo. Realmente tem uma nova geração aí na vanguarda. O que é legal, né? A filaranda, os medalhões que eu via antigamente, eu não vi nenhum. Só o mercado. Não tem sentido, eu estou falando disso. E aí, as novidades. Então, número um, inteligência artificial está dominando, parece que em todos os segmentos da sociedade. Então, na reprodução também. Tem vários algoritmos, hoje em dia, que ficam ligados à estufa, né? O time-lapse, que é aquela estufa que você filma, que nem o Big Brother, que a gente já falou outras vezes aqui. Você filma cinco, seis dias ininterruptamente e aí você escolhe momentos que a gente já sabe que são importantes para checar o embrião. Então, você vai com... E você municia um computador, um algoritmo do computador dessas informações. Então, por exemplo, é importante em que momento dividiu com duas células? É importante em que momento que viu a fertilização? É importante em que momento ele chegou até o estado de blastocisto? É importante se o blastocisto incha e depois retrai? Quer dizer, um monte de coisas que a gente não tinha antigamente. que você olhava o embrião e guardava na estufa. Hoje em dia ele está sendo filmado 24 horas. Você consegue voltar, ter essas informações e alimentar o Big Data do computador e ele te dá um score do embrião. Então, ele dá um score de qual o embrião tem o maior potencial de implantar. Então, a inteligência artificial, não substituindo o biomédico, o hebirologista, quase que, mas não. O hebirologista tem que, então, ter outras funções e está hipervalorizado, mas que me ajuda a escolher o melhor embrião. E o que foi importante nesse congresso foram vários trabalhos ratificando isso. E, principalmente, existe uma certa tendência, cada vez mais, melhorando a qualidade embrionária com as técnicas cada vez mais sofisticadas do laboratório, a gente poder transferir um único embrião. Então, quando a gente transfere um único embrião, a gente sabe, engravida ou não engravida, tem sido uma tendência. O diagnóstico genético é uma febre nos Estados Unidos, aí podemos falar isso uma outra hora, mas 42% dos ciclos de reprodução assistida, hoje em dia, feitos na América, passam pela avaliação genética do embrião. E aí você transfere um único embrião. Então, você tem como saber se aquele score foi correto ou não foi correto, porque você transfere um único embrião com uma nota, então, comparar. Você sabe... Se deu certo. E uma outra coisa muito legal da inteligência artificial, com o score, é no sentido da gente poder, talvez, evitar o diagnóstico genético. Existe uma concordância muito grande do score cervical dado pela inteligência artificial com a genética, com a euploidia, que eles falam, do embrião. Então, talvez, a gente está chegando num ponto também que você vai poder diminuir, pelo menos, o número de biópsias embrionárias e acreditar mais no... E o resultado do computador. E o resultado do computador dizendo que aquele embrião é o prode e a concordância é muito alta já, no 90%, no 2% e tal. Nossa, muito bom. Então, são avanços que vieram para ficar mesmo. Então, a inteligência artificial, na escolha do melhor embrião, é uma realidade americana e é uma realidade brasileira. Que beleza. Muito bom. Muito bom. E o que mais? É, bom, tem dúvidas tantos temas, será que a gente faz o mesmo ou já deu quanto tempo, senão não adianta. É, talvez... Podemos gravar mais um? Podemos. Aí você, então vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos gravar mais um, continuando a falar do congresso que não foi turismo americano de reprodução assistível. Quando eu cresço muito velho para sonar, eu vou ter que lembrar você para lembrar você. Quando eu cresço muito velho para sonar, seu amor vai viver em meu coração. Tchau. Tchau.